Música Música Ah coisa boa É danção Música Car stiff Casa do Rio Não pode ir Música É tres Galera Ele thrown o coração aqui Falaram Música 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 O que aconteceu? São todos os que querem Os bem que o mais tem Oh, neném Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu me abro com você Nesta noite maior Vem, vem O que aconteceu? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Me dá teu coração Delado Com você Nesta noite Me وان Abraçar E com Toda vida A CIDADE NO BRASIL